Agora sim, vamos falando sobre a questão da liberação das atividades econômicas. Nesta semana, nós falamos aqui que o governo do estado, o governo de Mato Grosso do Sul, liberou o funcionamento de todas as atividades econômicas. Agora, aqui em Mato Grosso do Sul, acabou aquela questão de essencial e não essencial. Tudo foi liberado, só que não é mais uma obrigação. Antes, o governo do estado publicava um decreto que obrigava os municípios a seguir o que estava previsto no decreto com relação ao funcionamento dessas atividades. A partir de agora, não são recomendações, sugestões e cabe aos municípios cumprir, acatar ou não, essas deliberações do prosseguir, que é um programa do governo do estado, que avalia a situação da pandemia e também da economia aqui no estado. E eu conversei com o coordenador da Vigilância Sanitária aqui de Três Lagoas, o Cristóvão Bazan, porque nesta quinta-feira aconteceu uma reunião, na quarta-feira à noite, na verdade, aconteceu uma reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 aqui de Três Lagoas para discutir essas deliberações do estado, porque tudo que é feito aqui em Três Lagoas a respeito do funcionamento do comércio, das atividades, passa por esse comitê, que é formado por diversos representantes da sociedade. E aí o comitê faz essas sugestões ao prefeito e cabe ao prefeito Ângelo Guerreiro também acatar ou não as deliberações do comitê. Geralmente o prefeito tem acatado tudo aquilo que passa pelo comitê. E eu conversei com o Cristóvão Bazan, que é o coordenador da Vigilância Sanitária, sobre essa reunião do comitê e como vai ficar essa situação aqui em Três Lagoas. O município vai acatar ou não as deliberações do estado com relação à liberação total das atividades econômicas. Nós não vamos acatar, por enquanto, as deliberações do estado. Ontem nós tivemos a reunião do comitê e o comitê fez algumas deliberações municipais. Então, por enquanto, o município vai seguir o que está valendo aqui e não vai seguir as deliberações estaduais. A única coisa que foi autorizada, que será autorizada aqui no município, é a apresentação de músicos? Sim, vai ser liberado até três músicos e não pode ter pista de dança. Então, a pista de dança continua fechada, mas vai liberar a apresentação de três músicos e eles têm que parar uma hora antes do toque de recolher. E também ficou deliberado a diminuição do espaçamento das mesas das escolas, que antes ela era em 1,5 metros e agora passou para 1,3 metros, o distanciamento das carteiras dos alunos. Isso todas as escolas ou só as particulares? As particulares, podendo ou não as municipais seguir. E com relação às demais atividades econômicas, já que o estado liberou tudo. O município decidiu não acatar, por exemplo, a realização de shows, exposições, e isso segue suspenso em três lados? Segue suspenso no município, nós não autorizamos nada ainda, nem entramos nessa conversa. Nós acreditamos que esse não é o momento de liberar eventos grandes, porque nós estamos querendo ter uma alta dos casos e nós estamos, então, passando uma fase mais tranquila e avisar a população para, nesse momento, para a população não relaxar nas medidas de enfrentamento. Sempre que possível, manter o distanciamento social, o uso da máscara, a higienização das mãos é fundamental nesse momento. Por exemplo, bares, o comércio, de um modo geral. Pelo estado, não existe mais aquela atividade considerada essencial ou não. E em Três Lagoas, como é que fica? Então, em Três Lagoas, nós estamos com o comércio, com os bares, tudo funcionando. Basicamente, todas as atividades abertas. Então, nós vamos manter como está o nosso município. O toque de recolher nosso está das 23 horas às 5 da manhã. Então, os estabelecimentos noturnos têm esse tempo a mais para poder fazer suas vendas, seus pedidos, suas entregas. Então, por enquanto, o município vai manter nesse mesmo contexto como estamos levando. O toque de recolher hoje está às 23 horas. Até a semana passada, nós estávamos na bandeira laranja. Regrediu para a bandeira vermelha. Pelo programa prosseguir a bandeira vermelha, o toque de recolher começaria às 9 da noite. Em Três Lagoas, como que foi? Então, em Três Lagoas foi feito um decreto onde já estipulou-se o toque de recolher às 23 horas. Então, esse toque de recolher hoje está fixo, ele não está de acordo com a bandeira. Então, dependendo, se nós tivermos um número de aumento de casos de ocupação de leitos, podemos diminuir esse horário ou não no nosso município. E as igrejas, como que estão? As igrejas estão funcionando, elas estão atreladas à cor da bandeira. Então, neste momento, bandeira vermelha, eles podem ter 25% da capacidade deles e sempre mantendo o toque de recolher às 23 horas. Então, eles têm que acabar pelo menos meia hora antes. Com relação às partidas de futebol, campo de futebol, atividade coletiva, a coletiva segue do jeito que está? Segue do jeito que está. Está liberado até 16 participantes, não pode ter torcida e nem a confraternização após o evento. Caso futebol, eles podem jogar, mas sem a máscara ou com máscara? Pode jogar sem a máscara, porque com o exercício você não dá conta de fazer um exercício muito forte com a máscara. Então, isso já foi liberado também? Já foi liberado também. O que estaria proibido hoje em Três Lagoas, Bazan? Hoje nós estamos proibidos ainda assinando o bilhar, o baralho, as festas em residências, principalmente as festas clandestinas que estão tendo, que a pessoa não cumpre o horário. Então, festa particular, por enquanto, está proibido no município, shows também está proibido. Isso não vai liberar, apesar do Estado ter recomendado, vocês entendem, o município entendeu, enfim, os representantes do comitê, que não é viável. Essa foi uma deliberação do comitê. Mas a prefeitura, vocês já se reuniram com o prefeito? O que ficou decidido por parte da prefeitura? Então, por parte da prefeitura ainda não foi reunido. Foi reunido só o comitê e vai ter uma próxima reunião, onde vai sentar e vai discutir esse assunto, pra ver se o comitê passa pro prefeito essa recomendação ou não dessa liberação. E por parte dos membros do comitê, Bazan, qual que é a opinião da maioria? É essa que você está passando? A maioria entende que não é momento de flexibilizar tudo? Ou tem aqueles que entendem que já é hora de voltar ao normal? A maioria, a grande maioria do comitê entende que agora não é hora de flexibilizar eventos, grandes shows, porque nós estamos avançando na vacinação, mas ainda ela está devagar. Nós precisamos avançar mais ainda nessa vacinação, para que nós podemos ter uma segurança maior de liberar alguns eventos maiores de grande porte. Obrigada, Bazan. E as fiscalizações vão continuar, então? As fiscalizações continuam. De segunda a segunda, todos os dias, a equipe está na rua.